E finalmente foi revelada a nova carta do Clash Royale Além do Gigante Elétrico, agora temos o Espírito Elétrico E tá muito forte, custando 1 de elixir, tá uma loucura Se liga só como ela funciona e como ela tá forte aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, já estamos de volta e estamos de volta com novidades, manos Bom, ontem liberamos, mostramos o novo Gigante Elétrico Agora vamos mostrar o Espírito Elétrico Custando 1 de elixir, tá muito forte Vocês vão gostar do que ele faz, rapaziada Bom, agora sim estamos aqui dentro do Clash Royale mostrando os detalhes O novo passe, a nova arena, a nova temporada pra vocês Elétricas, o negócio tá doido, rapaziada Bom, é o seguinte, você já vê aí ao fundo a imagem da arena, né? Como seria a arena inspirada aí no Shocktober, rapaziada Com muita eletricidade, manos Tá demais, tá linda mesmo, manos Bom, primeiro que eu vou mostrar pra vocês aqui, gente Já chega junto com tudo É o seguinte, rapaziada Não apoia ninguém na loja ainda? Quer apoiar alguém? Mano, faz aquela boa, vem aqui atrás na loja Quem apoiar? Coloca o código BRUNOCLASH Você não vai pagar nada por isso e ainda consegue ajudar O canal Bruno Clash e concorrer a Gift Cards Esse mês vai ser doideira, rapaziada Vai ter Gift Card no Instagram pra todo mundo que mandar aí Comprovando que apoiou o canal Comprou gemas, comprou alguma coisa Comprou passe Vai ganhar Gift Card lá no Instagram É só ir lá e me marcar no Instagram, no Instagram É isso, e voltando agora aqui pra nossa arena A gente viu a arena aqui, agora vamos ver a temporada O passe, mano, olha como tá bonito o passe Essa nova torre tá linda demais Vocês vão ver Bom, aqui o passe, recompensas que você já conhece Mas olha essa recompensa aqui A nova torre da temporada Tem até aquele símbolo, né, que apareceu Acho que na... quando revelaram o gigante elétrico Aparecia aquele negócio, aquele marcador de energia, né Tá ali, ó, aparecendo Tem muitos detalhes Você vai ver daqui a pouco na arena, manos Bom, é o seguinte Além disso, tem também o emote no patamar 20 Olha esse emote, que legal O emote do gigante elétrico Cara, tá lindo demais, manos Bora liberar isso pra vocês verem agora Agora sim, rapaziada Os quatro emotes e a nova torre Isso mesmo Os novos emotes estão aqui Todos os emotes do gigante elétrico Olha, esse daqui é aquele que vem no passe Que a gente já recebeu a informação que vem no passe Esses outros três, a gente ainda não tem a informação De como eles virão Mas, com certeza aí, devem vir em algum momento Ou na loja, ou em promoção Não sei se vai ter alguma mudança aí nos planos Mas são esses os outros três Dá uma olhada Muito legal, né, rapaziada Esses são os quatro emotes do gigante elétrico E já está selecionada aqui A torre nova A torre do rei e das princesas No novo estilo, rapaziada Tá demais Agora vamos fazer o seguinte, manos Já vimos o novo passe As recompensas do passe A nova arena nessa parte aqui Agora vamos mostrar pra vocês A grande novidade Oh, calma Não, calma, calma Faz o seguinte, ó A novidade do dia O espírito elétrico, rapaziada Então, dá uma olhada nesse vídeo Que acabou de sair do Clash Royale Com as informações do nosso Espírito elétrico É, rapaziada Espírito elétrico foi uma doideira Ó, calma Vamos ver mais Vamos ver na calma aí, ó Galera, tá aí pra vocês Na tela Pra vocês verem aqui Olha, custa um de elixir E vocês vão vendo ali Que eles vão Ele vai batendo Nas tropas Ele passa Parece que a eletricidade Pros de trás Eu não consegui Não sabemos ainda, né Ao certo Pra quantos ele passa Mas ele bate no primeiro E ele passa ali na horda Ó, a horda tem ali O, a vindo Bem vindo Ela tem ali os seis da horda Os seis servinhos E ela vai passando pra trás Se não me engano Ela acaba passando pra todos, ó Pra todos Passou pra todos Pelo menos seis A gente sabe que ele Repassa ali O dano Então aí, ó Acaba sendo Um custo muito baixo Pra poder Tancar, por exemplo É Tancar, acabar com A horda de servos Por exemplo Ou aí Contra os destruidores de muro Contra a gangue Olha que oportunidades bacanas Pra você se defender, hein Galera Demais, né rapaziada Demais, demais, demais Muito legal E vocês gostaram aí Da nova olhadinha Que a gente deu aí No novo Espírito elétrico Calma que a gente ainda Vai jogar com ele Vou trazer aqui pra vocês Os detalhes Jogando com ele E vocês vão saber Tudo sobre ele também Bom, vamos fazer o seguinte Vamos lá então A gente já tá aqui com O nosso gigante elétrico Na deck Vamos dar mais uma olhada aqui O que ele faz Com mais algumas cartas Hoje a gente viu Ontem a gente viu Mais um pouquinho Hoje a gente vai dar uma olhada A mais também Com outras tropas O que ele faz Rapaziada Bora lá Bom, bora lá então Vamos colocar aqui Nosso amigo Gigante elétrico Rapaziada Nossa nova carta Que a gente tá testando agora Temos o espírito elétrico Já confirmado Já demos uma olhada No que ele faz E como ele faz Quanto ele custa Agora então Basta esperar Pra testar os dois juntos Né Calma que vai dar Mas dá uma olhada Nessa nova arena Olha que linda Primeiro vamos ver ali Ele destruindo A horda de servos Olha Ele toma ali Acho que 30% de dano E não sofre mais É 30% de dano Acaba com toda a horda de servos Dá uma olhada Os detalhes Dessa nova arena Rapaziada Vou dar aquela seguradinha aqui Será que dá pra segurar? Não sei Acho que não Vamos ver Vamos ver se dá pra segurar ali Ajuda a segurar pelo menos Pra aquela torre não cair Agora vamos ver os detalhes Né rapaziada Tem muito detalhe de Spark Aqui na arena Temos ali ao lado Do lado direito Aqui Aqui do ladinho Aqui do ladinho A parte da frente da Spark Gigante Como se fosse um transformador Não sei o que Ao certo Lá ali atrás da torre da princesa Lá em cima Lá no cantinho Tem também Parece aquela meia Aquela meiuca Da Spark Aquela parte da bobina Parece Então tá ali em cima também Na arena Você vê que tem ali Uma parte que parece Que são fios Que estão sobre Estão na arena Ligando a arena toda Ligando as torres todas Em um único circuito Parece A gente tem no lado esquerdo Lá atrás Lá no outro canto A gente tem Parece ali Uma parte de cima Como se fosse da Tesla Parece que ela tá Encapsulada E embaixo ali Tem um marcador De energia também A gente vê A gente vê Aos lados Ali na Na parte de cima No teto das cabanas Tem também Aquele símbolo De energia Ligado também A alguma coisa Lá pra dentro O fio vai passando Lá pra dentro Bom Nas pontas A gente tem Aquela parte de cima Das Teslas E também Na torre A gente vê ali Que tá ligado Numa bobininha Lá em cima Da torre da princesa Do rei Tem bobininhas Ligado Na energia Descendo o fio Também Tem também Um cacto Ali A gente vê Um cacto Na torre do rei Também E a torre do rei Agora Aquela alavanca Que ele puxa Parece que é mais automatizada Bonitona Tá lindo demais Cara Lindo demais A gente vê cactos Diferentes ali Do lado esquerdo Do lado direito Embaixo Também Várias referências A cacto Lá em cima Também A gente tá vendo Ali uma referência Entre ali O cacto E a bobina Da Spark Ali atrás Ali em cima Bem em cima A gente vê fios Passando E o rio Ali no meio Da arena Não é rio Na verdade É uma passagem De fios Ligando uma parte Da arena A outra Galera Muito legal Bora ver agora Na prorrogação O que acontece Quando entra na prorrogação Será que muda um pouco A arena Bora ver agora Rapaziada Tá aí pra vocês Acendeu tudo Rapaziada Acendeu ali Os canos Onde passa um fio Na arena Que liga o circuito Acendeu aquele símbolo De energia Nos tetos Das cabanas Nas laterais Aquela bobina Lá do outro canto Ali ó Aquela bobinona Lá do outro canto Tá ligada Agora soltando energia Também Lá embaixo Atrás da torre do rei Lá embaixo Também tem duas bobinas Duas cabeças de tesla Ligadas com energia Entre elas Tá muito legal Também Muito bacana A nova arena Do Clash Royale Da temporada Nova E tá muito bonita Rapaziada Bora dar uma olhada Agora De frente Na arena Como estão As torres Do rei E das princesas Agora sim Rapaziada Já estamos De frente Com as novas Torres do rei E da princesa Agora vocês podem ver Ela de costa E de frente Ali como elas estão Bonitas Galera Olha que legal Que aparece ali Nas torres Das princesas Tem aquele símbolo De energia Na torre do rei Tem a coroa Acesa Com uma luz Ali E funcionando as bobinas Ali trazendo energia Para elas Olha que bonito De frente Essa torre Agora vamos fazer o seguinte Vamos derrubar a torre Para saber O que que aparece Quando derrubamos A torre Porque Sempre tem uma Interação diferente Vamos ver como vai ser E aproveitamos E testamos de novo O nosso gigante elétrico Agora eu vou encher de coisa Vamos ver o que acontece Colocando muita coisa Próxima aí Do gigante elétrico Será que ele fica vivo? Vamos ver se ele fica vivo Será que fica vivo? Nossa Cara Ele quase destruiu tudo Sobraram dois esqueletinhos Mano Dois esqueletinhos Bom Vamos agora com o nosso Gigante elétrico Espelhado Rapaziada Nível 10 Nível 10 Meu amigo Deixa eu mostrar para vocês O que ele faz aqui Rapaziada Deixa eu botar aqui na frente Um caçador Para vocês terem uma ideia Do que ele faz Vou botar o caçador bem em cima Para ele dar o dano Bem de frente Dá uma olhada É isso Já foi meu amigo E não é porque é nível 10 não Está espelhado Mas não é Nível 9 Também Destrói O caçador Adversário Está incrível Bora clonar aqui Nosso gigante elétrico Meter a fúria E olha como ele fica Maluco O negócio fica doido Olha como bate Esse nosso amigo Vamos botar aqui Vamos botar tudo Que a gente tem De tropas Vamos ver se dá Para segurar Será que dá Olha aqui Segurou Mas estava tomando Muito dano Já Uma doideira Vamos brincar Vamos brincar bastante Com as novas cartas Do Clash Royale Aí já tem o espírito elétrico Rapaziada Bom Está demais Está demais Tem muita novidade Tem novidade amanhã Também Fica tranquilo Que tem mais Novidade amanhã Então Não vacila Se inscreve aqui no canal Rapaziada Não deixa passar Se inscreve no canal Dá aquele tapão Ativa o sininho E é claro Deixe o seu like Comenta aqui embaixo O que você quer saber Do gigante elétrico E do espírito elétrico Que eu trago para vocês Beleza Então é isso Manos Nos vemos daqui a pouco Ou a qualquer hora Ou amanhã Não sei Calma Se liga só Se inscreve no canal Para não perder nada Porque eu volto já já Beleza Então é isso Falou Abraço E Foi Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É É só boato Inscreva-se Inscreva-se E E